Hotel Canaã, conforto e lazer, organização Cristóvão O som dos paredões Hotel Sevilar, se vivem para se vive sempre, organização Dejaci Mônica Torres, de Zagbidi, Sobrancelhas Messearia Nossa Senhora de Fátima, organização Chico, Biguiana e Fátima Lava Jato, IPK, organização Leozinho e Jorge Maluzão pro Edvando, vá lá de sucesso, esse é moral, hein? Mateus, o CD de tamboril, esse é moral Drogaria Vasconcelos, fora Milção, meu padrão, estamos juntos Música 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 Frenco da Brasa, parada certa, bora Maurício, meu padrão Música 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 Estilos, variedade, organização Mazé, para Mazé Música 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 Requebrando, rebolando, remexendo sem parar Ei, menina, mexe, 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 vai Quebrando, rebolando, remexendo sem parar Ei, menina, mexe, 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 vai Puxa o palco, você é assim, bora, vem Bora, Cristóvão Vão do Hotel Canal, Itabuí, aquele estopa E quando eu chego no forró Encontro uma menina bonitinha, assaiadinha E toda perfeitinha, chamei ela pra dançar Já venho requebrando, rebolando E com sorriso revolvente E quando eu chego no forró Encontro uma menina bonitinha, assaiadinha E toda perfeitinha, chamei ela pra dançar Já venho requebrando, rebolando E com sorriso revolvente Ei, menina, mexe, 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 vai Quebrando, rebolando, remexendo sem parar Ei, menina, mexe, 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 vai Requebrando, rebolando, remexendo, separar Ei, Dindina, mexe, 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 vai Quebrando, rebolando, remexendo, separar Ei, Dindina, mexe, 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 vai Requebrando, rebolando, mexe, para, roxar Bora, Carlos Gonçalves Bora, Mael, peça agora em Pio Ei, Dindina, mexe, 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 vai Requebrando, rebolando, remexendo, separar Ei, Dindina, mexe, 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 vai Requebrando, rebolando, remexendo, separar Ei, Dindina, mexe, 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 vai Quebrando, rebolando, remexendo, separar Ei, Dindina, mexe, 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 vai Puxa o palo, Roxar Simbora, Dindina Vai Bora já o mosco Essa que é show papá Solta menino e assim ó A vaqueira chegou, a vaqueira chegou Junto com a machara de doida pra fazer amor A vaqueira chegou e eu não quero nem saber Eu vou beijar na boca, dançar, ó, ó e beber Cuida menino, bora G10 Bora Thaíris, bora Virlene Aonde eu chego essa curtição? Eu caço o meu cavalo e ligo meu varedão A macharada vem logo encostando em mim Falo no ouvido deles e hoje eu tô facinho Eu gosto de beber, gosto de farriar Avisa o garçom que pode liberar o mar Os cabra ficam louco, bebendo até o fim Pode chegar pra cá pro open, vá da vaquerinha A vaqueira chegou, a vaqueira chegou Junto com a machara de doida pra fazer amor A vaqueira chegou e eu não quero nem saber Eu vou beijar na boca, dançar, ó e beber A vaqueira chegou, a vaqueira chegou Junto com a machara de doida pra fazer amor A vaqueira chegou e eu não quero nem saber Eu vou beijar na boca, dançar, ó, ó e beber O som dos paredes Adoro Por Ismael, Ismael Batera E é assim, ó, aonde eu chego essa curtição? Eu caço o meu cavalo e ligo meu varedão A macharada vem logo encostando em mim Calo no ouvido deles e hoje eu tô facinho Eu gosto de beber, gosto de farriar Avisa o garçom que pode liberar o mar Os cabra ficam louco, bebendo até o fim Pode chegar pra cá pro open, vá da vaquerinha A vaqueira chegou, a vaqueira chegou Junto com a machara de doida pra fazer amor Mas tu vem e eu não quero nem saber Eu vou beijar na boca, dançar, ó e beber A vaqueira chegou, a vaqueira chegou Junto com a machara de doida pra fazer amor A vaqueira chegou e eu não quero nem saber Eu vou beijar na boca, dançar, ó e beber Cuida, menino Depois de nós é nós de novo, hein, pai Puxa o folo e o chão Um alojão pro Edmundo vai lá de sucesso Esse é moral, hein Já te falei que ele é louco, é descarada Alba só brisa com o poder dessa picada Essa menina tem um mistério Quando ela empina o bagulho fica sério Que quer que cê tá ali, mas não para de dançar Bota o grupo pra relaxar São umas amigas, enche a cara E que não para com o poder dessa picada Tá, 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 é o barulho que ela faz quando começa a quicar, eu disse tá, 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 é o barulho que ela faz quando começa a quicar, eu disse tá, 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 é o barulho que ela faz quando começa a quicar, eu disse tá, 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 é o barulho que ela faz quando começa a quicar, quicar danada E assim ó, já te falei que ela é louca, descarada Roba sua brisa com o poder dessa picada Essa menina tem um mistério Quando ela empina o bagulho fica sério Fica aqui, se tá lento, já para de dançar Bota um bombom pra rebatear Chama as amigas, enche a cara E quem não para agora vai, vem Eu disse ta-ta-ta, ta-ta-ta É o barulho que ela faz quando começa a que cai Eu disse ta-ta-ta, ta-ta-ta É o barulho que ela faz quando começa a que cai Eu disse ta-ta-ta, ta-ta-ta É o barulho que ela faz quando começa a que cai Eu disse ta-ta-ta, ta-ta-ta É o barulho que ela faz quando começa a que cai Bora, Israel! Para de eu voltar Um show de forró Show, 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 show Eu disse ta-ta-ta, ta-ta-ta É o barulho que ela faz Quando eu começo a quicar Eu disse ta-ta-ta, ta-ta-ta É o barulho que ela faz Quando eu começo a quicar Eu disse ta-ta-ta, ta-ta-ta É o barulho que ela faz Quando eu começo a quicar Eu disse ta-ta-ta, ta-ta-ta É o barulho que ela faz Quando eu começo a quicar Mais um dos teclados Puxão, puxão da cordeão Adoro Eita Drogaria Drogaria Vasconcelos Bora missão meu padrão Tamo junto Eita porraza Que mulher maravilhosa Ela é linda demais Que beijinho a princesa Sua beleza satisfaz É a rainha do vaqueiro E como a você não tem Vou me apresentar pra ela E vou chamá-la de meu bem Oh 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 E canta pra você, meu bem Ela montou no cavalo E me convidou também É a rainha do vaqueiro Eu sou vaqueiro e vou também Oh, 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 oh Oh, 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 oh É a lojo a minha carlinha O teto não para Bora, Fácil, meu Farias Mulher da casa de show Que mulher maravilhosa Ela é linda demais Um beijo de uma princesa Sua beleza satisfaz É a rainha do vaqueiro E não vai você não, né? Bora, Fácil, meu Farias Bora, Fácil, meu Farias Oh, 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 oh Salve, vale, salve Bora, Martão, Cédez Bora, Leiva da Bíblia Oh, 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 oh Oh, 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 oh É a musa que não tem refreio, Rogel Cibola, Benito Bola, Joaquim Abroso É o ombro do Corrazão A roça, Benito A roça, Benito Eita, porrozão, Benito Isso aqui é meu porroz Um, dois, dois, três, pra você dançar Puxa o bolo roxão Põe no bolo, tá com a maxada nada E todo mundo dançando mole e rolinho Ela pegou a novinha lá no canto Só dançando no salão do vinho dinho E de repente se humil com o chichado No macarrado, o roxão dizia assim Tu tá querendo, tu tá gostando Tu quer o rei, né? Tu tá doutinho, né? Vem pro bem, vem Tu quer o rei, porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tu tá gostando Tu quer o rei, né? Tu tá doutinho, né? Vem pro bem, vem Tu quer o rei, porque sabe o que é que tem Churrascaria, Santa Antônio Bola é verdade, bola de hora Aquilo abraço, tamo junto, meu patrão Ô, porrozão Foi no bolo, tá com a maxada nada E todo mundo dançando mole e rolinho Ela pegou a novinha lá no canto Só dançando no salão do vinho dinho E de repente se humil com o chichado No agarrado, o pezão dizia assim Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o rei, né? Tu tá doutinho, né? Vem pro bem, vem Tu quer o rei, porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o rei, né? Tu tá doutinho, né? Vem pro bem, vem Tu quer o rei, porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o rei, né? Tu tá doutinho, né? Vem pro bem, vem Tu quer o rei, porque sabe o que é que tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o rei, né? Tu tá gostando, tá? 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 A vaquejada começou e o paredão tocando Afinando tudo, me olhando, querendo me conquistar O celular não sai na mão e o copo na boca E o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar Autorado de não importa, a gente chama da colada E vai montar logo vai E vai quicar de revolando no galope do papai E vai montar logo vai, vai montar logo vai Vai quicar de revolando no galope do papai O show de farra Show, 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 show Esbrutinho Show 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 Show